olá pessoal tudo bem mamãe ezequiel é olha eu vim aqui eu vim aqui falar pra vocês que eu abri um canal no youtube e quero pedir pra vocês vão lá curtir comentar se inscrevam mesmo 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 tá e toda semana vamos ter vídeo falando muita coisa tipo sobre a cidade muita coisa muita coisa mesmo polêmicas vai lá curte não custa nada custa nada nada tinha